E agora, o top 1 falso natural, ou fake nattie. Eu aposto que muitos de vocês já sabem de quem eu vou falar. Sim, ele mesmo. Rufem os tambores. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Top 5 falsos naturais, ou fake natties. Pra entrar na minha lista, não é qualquer um. Tem que ser uma pessoa de grande alcance, e ela tem que negar há muitos anos que usa esteroides anabolizantes. Lembrando que o quadro fake nattie, nattie or not, é baseado apenas na minha opinião. Eu não moro com essas pessoas. Eu não tenho uma câmera escondida na casa deles. Mas eu posso investigar e me expressar. Afinal de contas, o Brasil é um país livre. Vamos nessa. Em quinto colocado, nós temos o popular Mark Wahlberg. E por que ele é um fake nattie? Bom, nem sempre ele foi um fake nattie. Ao longo dos anos, ele se manteve praticamente igual. Mas há pouco tempo, nós descobrimos um segredinho sujo. E eu vou falar disso daqui a pouco. Primeiro, vamos dar uma olhada na evolução do físico de Mark Wahlberg, desde os 18 até os 47 anos. Vamos lá. Muito bom, com 20 anos. Natural, obviamente, com bom volume. Com 21, do lado esquerdo ele estava bem sequinho. Físico muito legal do Mark Wahlberg. Beleza? Com 22, novamente, mantendo o mesmo volume, melhorando a qualidade muscular. O que é comum em naturais. Beleza? Beleza? 26, vamos lá. Com 27, sequinho, mesmo volume, natural. 28 anos, não tem shape aqui. Aqui tem um bracinho, nada demais. Provavelmente ele não estava tão ativo na academia. Ou a camisa é muito folgada. E como vocês sabem, a camisa faz muita diferença. Dá uma olhada nessa comparação com o Steve Rogers, o Capitão América. 29. Ah, esse filme aí, errado. Se eu não me engano, se chama Rockstar. Eu sou suspeito porque eu sou um cara do rock and roll, mas quem puder, assista esse filme. É com a bela Jennifer Aniston. Olha ela aí. Ótimo filme também, com Letras dos Macacos. Vamos lá. Aqui ele com 39 anos, pouca qualidade muscular. Provavelmente pra esse papel ele não tava treinando tanto. Esse filme é ótimo. E aqui ele com 39 anos, com físico já bem trabalhado. Nessa idade, é muito difícil que a pessoa consiga ganhar músculos. Mark estava muito bem. No entanto, ele é um fake netty. Mas como você sabe disso, Rodrigo? O físico dele não é nada demais. Bom, acontece que alguns anos atrás, o maior traficante das estrelas de Hollywood foi pego. Richard Rodriguez, o maior traficante de esteroides anabolizantes das estrelas. E adivinha? De quem era o nome na lista, com e-mail, telefone e mensagens de texto? Mark Wahlberg. Ele rodou. No entanto, ele continua negando veementemente o uso de esteroides anabolizantes. E foi com 47 anos, com esse físico, que Mark Wahlberg foi descoberto. Ele realmente era um fake netty. Vamos ver como Mark respondeu as acusações no meio da rua. O que você diz sobre as coisas do esteroide? Isso é verdade? Você sabe disso? Tudo natural, mano. Tudo natural? Tudo natural. Tudo de tempo. Por que esse cara diz isso? É uma coisa que você fez. Eu não sei por 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 por. É isso que eu chamo de resposta, Mark Wahlberg. O que é isso? This is hard work. Isso é trabalho duro. Sem dúvidas, Mark é muito esforçado. Mas na minha opinião, na minha, com todo respeito, fake netty. Mas isso não tira seu mérito, Mark. Dá uma olhada em como é a agenda dele diariamente. Sem dúvidas, ele é um cara muito disciplinado e esforçado. Como é a rotina de Mark Wahlberg? Um tanto quanto puxada. Dá uma olhada. 2h30 da manhã. Hora do wake up. Hora de acordar. 2h45. Prayer time. Hora de rezar. E ele reza das 2h45 até as 3h15 da manhã, onde ele faz o seu breakfast. 3h40. Hora do workout. Hora do treino. 3h40 da madrugada. 5h30. Post workout meal. Ele faz sua refeição pós treino. 6h da manhã. Shower. Hora do banho. E logo às 7h30, ele joga golf. Golf em português. Beleza? 8h da manhã, ele faz um snack. O que é um snack? Um lanchinho, uma besteirinha, talvez uma barra de proteína. 9h30. Cryo chamber recovery. O que é isso? Aquelas câmaras de recuperação. Beleza? Caríssimas. Deve ser a faixa de 300 mil dólares. 10h30, mais um snack. 11h da manhã, family time, meetings, slash, slash é barra, work calls. Então, ele fica com a família, reunião, ligações de trabalho. 1h da tarde, lunch. Ele almoça às 13h. 2h, meetings, mais work calls. Beleza? 3h da tarde, pick up kids from school. Porque nos Estados Unidos, a escola acaba entre 3h. 3h30 da tarde. Beleza? 3h30, mais um snack, mais um lanchinho. Pode ser um sanduíche, pode ser uma barrinha, pode ser um shake. Vai saber. Só Deus sabe. 4h da tarde, workout number two. O que é isso? Jesus, Maria e José. Dois treinos no dia. Atualmente com 51 anos de idade. Isso é loucura. Quem você acha que é, Mark? Você está treinando para ser um herói? Você quer entrar para os vingadores? Isso é loucura. 5h da tarde, shower. Um banhozinho para relaxar no pós-treino. 5h30, dinner, family time. Jantar, slash, family time. Jantar e um tempinho com a família. Justo. 7h30, bedtime. O que é isso, Mark? Você janta às 5h30 e dorme às 7h30? Você está onde? No asilo? Essa é a rotina de Mark Wahlberg. E no dia seguinte, começa tudo de novo. Não me importa quem você seja. Isso aqui é o mais próximo de se tornar um herói que Mark Wahlberg chegará. E em quarto lugar, nós temos uma mulher. Dana Lynn Bailey. Dana já ganhou o título de Women's Physique no Mr. Olympia. Eu simplesmente não consigo acreditar nela. O ganho de músculo de Dana foi muito rápido e a condição que ela se encontrava na época, a pele colada, a quantidade de veias, eu não consigo acreditar. Recentemente, mês passado, em uma feira fitness dos Estados Unidos, o youtuber Kenny K.O. a confrontou. Vamos ver o que ela disse sobre ser natural ou não. Esse aqui é o youtuber Kenny K.O. Esse vídeo foi feito numa feira fitness dos Estados Unidos. Eu não sei especificamente qual foi, mas vamos ver se Kenny K.O. fez um bom trabalho colocando Dana Lynn Bailey na parede. So, of course, the people are going to want to know just because you're Dana Lynn Bailey. Probably have to repeat yourself 5,000 times, nade you or not. How many more times would you like me to say it? Whoa, calma aí, moça. Foi só uma pergunta, ok? I talk so many girls out of doing drugs. Getting jacked is much easier with drugs. Do the same thing over and over for 17 years. Or it could take six months. Or do it my way. Be 40 years old and still look pretty damn good. Não seja tão arrogante, moça. Você realmente tem uma boa aparência, mas isso não significa que você não utilize esteroides anabolizantes. Na minha opinião, Dana Lynn Bailey não usa testosterona injetável, pois isso afetaria muito a aparência dela, principalmente a voz. No entanto, atualmente o leque de drogas no bodybuilding é muito grande, contando com mais de 30 drogas diferentes. Não, peraí. Lave sua boca pra falar do Leverking. Moça, Brian Johnson, mais conhecido como Leverking, é um ótimo personagem. E ele se arrependeu, pediu desculpas publicamente e está tentando viver a vida. Quem nunca errou, não é mesmo? As pessoas assim, quando eu venho e falo que eu sou natural, as pessoas não me acreditam. E isso suga. Eu ainda sou rico. Por que não... Tudo bem não acreditar em você. Isso devia ser um elogio. Se você for realmente natural, você deve levar isso como um elogio. Em e-mails como Leverking, você está bem. Você foi parte do problema. Eu? Esse cara? Não acredita em mim. Eu acho que você está pensando em um youtuber diferente. Eu gostei do trabalho de Kenny K.O., o famoso Kenny Knockout. Ele fez um bom trabalho colocando Dana Lynn Bailey na parede. Vamos dar uma analisada de forma mais profunda. O porquê eu não acredito nessa moça. Para quem não sabe, pessoal, a Dana Lynn Bailey foi a primeira Miss Olympia Women's Physique da história. Ela ganhou esse título em 2013. No entanto, eu não acredito que isso tenha sido feito de forma natural, como ela afirma. Primeiro de tudo, o condicionamento dela estava impecável. O quão difícil é para mulheres ter essa quantidade de veias expostas e a quantidade de músculos que ela conseguiu manter durante uma dieta extrema. Isso seria possível se Dana Lynn Bailey fosse uma em um bilhão e provavelmente se fosse negra. Vamos dar uma olhada em Dana Lynn Bailey pousando um dia após ganhar o primeiro título da Women's Physique da história do Mr. Olympia. Isso aqui foi no final do ano de 2013. Vamos lá. Essa condição, essa pele grudada, não me parece natural, sabe? Olha o ombro cheio de veio, tríceps fibrado. Novamente, eu não posso acusar ninguém. Essa é a minha opinião. Se eu estiver errado, me perdoe, Dana Lynn Bailey. Esse é o meu canal do YouTube e eu tento produzir um conteúdo verdadeiro. Muito bom o físico dela. Eu não acho que isso tire o mérito dela. Mas é importante frisarmos que é muito difícil, quase impossível, uma mulher ter esse trapézio, essa dorsal, sem o uso de drogas. Na minha opinião, ela está melhor que muitos homens. Ah, eu espero que essa canção não me dê copyright. Fuck it, se der eu pago. Olha só, olha o abdômen dela, olha a midsection da Dana Lynn Bailey, muito condicionada. E essas veias no braço, nos ombros. Dana, you can't fool me. I'm sorry, I do not believe in you. E eu acho ela uma bela moça, ela manteve a feminilidade. Mas, na minha opinião, fake netting. E na de vocês? Comenta aí embaixo. Olha só. Não, o que é isso? Você ganha qualquer campeonato amador aqui no Brasil contra os homens, tá bom? Seja na Mansfzak, seja no Classic, você ganharia deles. Muito bom, muito esforçada. Hoje, Dana Lynn Bailey tem 40 anos. E é isso. Eu estou apenas dando a minha opinião. E ela é fake netting. Agora vamos ao top 3. As coisas estão esquentando, não é mesmo? E o top 3, falso natural ou fake netting, ficará com nada menos que... Rufem os tambores. Dwayne, The Rock, Johnson, o The Rock. Ele ficaria até mesmo no top 2. Mas como ele não mentiu completamente, eu coloquei ele em terceiro lugar. The Rock admitiu que durante a adolescência, com amigos da academia, utilizou esteroides por engano, teve ginecomastia e precisou de cirurgia. Para quem não sabe, ginecomastia, também conhecida como tetinhas masculinas ou man boobs, é o acúmulo de tecido mamário na região do peitoral. Vamos falar o porquê The Rock ainda usa esteroides anabolizantes e o porquê ele é um fake netting. Não me entendam errado. Eu adoro The Rock. Ele é um artista fantástico. Eu sou fã dele. Ele fez parte da minha infância e de muitas outras pessoas. Ele tem uma genética muito boa para a construção de músculos. Dá uma olhada em como o The Rock era com apenas 15 anos de idade. Sem dúvidas, um monstro. Dá uma olhada nessa foto que acabou viralizando nos Estados Unidos. Esse garoto postou no Twitter, eu com 15 anos versus o The Rock. Realmente uma diferença absurda. Nessa foto aqui da esquerda, o The Rock tem, na minha opinião, 40 de braço, o que é muito impressionante para um garoto tão novo. No entanto, é quase impossível que o físico dele hoje, com mais de 50 anos, esteja melhor do que quando ele tinha 20 e pouquinhos. No auge da saúde do ser humano homem. No auge dos hormônios naturais. Ou seja, The Rock é um fake netting. Eu não acho que ele usa muita coisa. Já já eu vou falar no que eu acredito que The Rock utiliza. A genética do Dwayne Johnson é de família. O pai dele tinha um físico fantástico. E na minha opinião, ele tinha uma genética superior ao The Rock. O pai dele, conhecido como Rocky, poderia sem dúvidas ser um grande bodybuilder. Já The Rock, eu acredito que não. Vamos dar uma olhada num pouquinho da história desses dois. Esse aqui é o pai do The Rock. O nome dele, Rocky Johnson. Dá só uma olhada nas fotos desse cara. Realmente, uma genética impressionante e um físico muito legal. Na minha opinião, ele é muito mais aesthetic que o filho do Dwayne Johnson. O The Rock. O pai dele era uma grande estrela no mundo do wrestling. e colocou o filho na jogada. Ambos se deram bem e construíram um ótimo legado. No entanto, ambos não são naturais. Os dois utilizaram e The Rock, até hoje, utiliza esteroides anabolizantes. Não acho que The Rock exagera. Vamos falar no que eu acho que ele toma. Mas, afinal de contas, Rodrigo, o que você acha que o The Rock usa de esteroides anabolizantes? Sendo bem sincero, eu não acho que ele seja um abuser. Vale lembrar que ele tem uma genética privilegiada e que ele não é um bodybuilder. Na minha opinião, ele utiliza doses baixas, doses de reposição de testosterona, entre 150 a 250 mg toda semana. Além disso, creio que ele utiliza GH, 2 UI por dia, para evitar o envelhecimento. Anti-aging, como eles dizem nos Estados Unidos. E para juntas, deca, para que ele consiga treinar pesado e que não sinta dores. The Rock tem um físico fantástico e eu o respeito muito. Dá uma olhada nas pernas dele. Que homem de 50 anos tem essas pernas de forma natural, não é mesmo? Nenhum. Talvez um ou outro. Mas esse não é o caso do The Rock. Ele viaja o mundo inteiro, acorda 4 da manhã, faz refeições, cheat meals massivas. Ele não conseguiria manter esse shape seco desse jeito, sem o uso de drogas. Ele também precisa viajar com essas substâncias. Por essa razão, eu acredito que ele não utiliza nada ilegal. Ele viaja o mundo inteiro. Provavelmente, ele precisa levar os seus esteroides para não perder as doses. Essa é a minha opinião, meu veredito, fake natty. Mas eu ainda te amo, The Rock. Agora vamos ao top 2. As coisas estão ficando muito interessantes, não é mesmo? E o meu top 2 falso natural ou fake natty fica com Chris Bumstead. Se Bum. Eu estou brincando, pessoal. Todos sabemos que Chris Bumstead, Se Bum, toma danoninho de café da manhã, almoço e janta. O meu top 2 é Chris Hemsworth, o Thor, que em 6 meses ganhou 10 quilos de músculos sem gordura, quando conquistou o primeiro papel importante de sua carreira, o herói Thor. Esse é o histórico que nós temos acesso ao físico de Chris Hemsworth no decorrer dos anos. Aqui nessa foto, em Home and Away, em 2007, ele tinha 12, 13% de gordura. Já tinha um físico legal, um shape praiano, típico da Austrália. Muita gente já estaria satisfeito. Nessa época, natural, beleza? Aqui nós temos, depois, ele fez um filme chamado The Perfect Getaway, A Fuga Perfeita. Se eu não me engano, em 2010 ou 2009. Depois eu confirmo. Se eu estiver errado, eu coloco a data aqui em cima. Ele perdeu um pouco de gordura, ganhou um pouquinho de massa. As veias estão começando a aparecer aqui no ombro e no bíceps. Ainda natural. Depois disso, ele fez A Casa na Floresta. Shape bacana, se manteve basicamente igual. Mas sabe o que ele fez? Apenas seis meses depois? Seis meses depois, ele iria se tornar Thor. E a pressão em Hollywood é muito grande, não é mesmo? Ele ganhou 10 quilos de músculos em apenas seis meses. Ou iria perder o papel. E, de acordo com ele, foi tudo natural. Será mesmo? E foi aqui que Chris Hemsworth, apenas seis meses depois do filme A Casa na Floresta, ganhou 10 quilos de músculos sem gordura. Isso é impossível. Por essa razão, a partir desse dia, pra mim, ele se tornou um fake natty. Vamos dar uma olhada em como o físico dele ficou em apenas seis meses. Sem gordura nenhuma. Você não me engana, Chris. A pressão é grande em Hollywood. E pra conquistar o papel, você teve que, entre aspas, trapacear. Mas isso não tira o seu mérito, meu amigo. Você é muito esforçado e eu gosto muito do seu trabalho. Após esse filme, ele fez um papel em que ele teve que perder muito peso. Isso em 2015. E depois teve que recuperar tudo de novo pra mais um filme do Thor. E foi com quase 40 anos que Chris Hemsworth conquistou a sua forma final. Assim como o Frieza em Dragon Ball Z, Chris Hemsworth, aos 39 anos, colocou o melhor shape da vida dele. O que era pra ser um pouco difícil nessa idade. No entanto, Chris conseguiu. E o meu veredito? Fake natty. Mas isso não tira o mérito dele de forma alguma. A pressão em Hollywood é muito grande. Vai saber o que poderia acontecer com a carreira dele se ele admitisse o uso de esteroides anabolizantes. A única coisa que eu não acho certa é ele associar o shape do Thor ao aplicativo de treino que ele vende e que já lucrou milhões e milhões de dólares. Tirando isso, Chris Hemsworth. Você tem o meu respeito. É um excelente ator e eu gosto muito do seu trabalho. E agora, o top 1 falso natural. Ou fake natty. Eu aposto que muitos de vocês já sabem de quem eu vou falar. Ah, sim, ele mesmo. Rufem os tambores. Mike O. Hearn. O fake natty mais popular do mundo. Principalmente nos Estados Unidos. Michael Hearn diz que nunca chegou perto de um esteroide anabolizante. Que ele treinou pesado a vida inteira e nunca usou drogas. Muitos acreditam no Michael Hearn. Pois, como vocês sabem, desde muito jovem ele tem um físico impressionante. Vamos conferir a evolução do físico de Michael Hearn no decorrer dos anos. Ok. Vamos analisar a jornada física de Michael Hearn desde os 13 anos de idade. Aqui você pode reparar que o garoto tem uma genética fantástica. Repara no upper chest, onde está o cursor do mouse. Já extremamente seco e com um ótimo volume para a idade dele. Você não vê um garoto de 13 anos assim todos os dias. Já tem tudo no lugar. Ombro, braço, antebraço. O garoto é fera. Vamos lá. Isso aqui é uma piada. Olha o Michael Hearn com 14 anos. Já competindo nos palcos de bodybuilding. Já com bastante volume nas pernas. Já com o abdômen totalmente definido. Dorsal pulando. Realmente um ótimo shape para a idade dele. E com certeza natural. Com 16, já mais roliço. Aqui era no futebol americano. O time dele era o Rebels. Não sei qual high school era. Não estou achando aqui. Vamos lá. Com 17 anos, continuava na jornada. Físico fera. Com 20 anos, físico muito bom. Continua evoluindo. E na minha opinião, natural. Natural. Repara que com 23 anos, esse campeonato de levantamento terra. Aqui, se eu não me engano, é 45 e isso. 45 pounds, 20 quilos. 20, 40, 60 quilos, 120 quilos. Não sei quantas reps ele estava fazendo. Provavelmente bastante. Já nas capas de revista. 24 anos. Muito bom o físico dele. Na minha opinião, continuava natural. Lembrando, olha como ele era com 13 anos. Isso aqui é totalmente possível. Natural, na minha opinião. Vale lembrar, pessoal, que durante boa parte da vida, Michael Hearn competiu em federações naturais. Mas, somewhere along the line, he changed. Em algum lugar no meio do caminho, ele mudou. E foi aí que eu acho que ele se tornou um fake Natty. Mas, por enquanto, eu acredito que ele era 100% natural. Posso estar errado? Sim. Essa é apenas a minha opinião. Muito bom. A midsection dele é muito massa. É um ponto forte dele. E uma coisa que o Rich Piana comentou, que está no meu vídeo, há alguns vídeos atrás, acho que um vídeo atrás ou dois, é que a midsection dele, o estômago dele, continua muito flat. Ele continua com a cintura muito fina, mesmo ele sendo acusado de usar GH há mais de 20 anos. Eu acho que isso seria impossível. Porque se você usa GH por um período longo de tempo, é impossível que você não desenvolva uma bubble gut. Na minha opinião, Mike, aqui ainda era natural, beleza? Shape tranquilo, entendeu? Mais ou menos aqui. É mais ou menos aqui que eu acredito que Michael Hearn changed. He started doing drugs. Eu acho que foi aqui, mais ou menos, que ele começou a usar esteroides anabolizantes. Não acho que ele usa GH. A genética dele, se você reparar no decorrer dos anos, é sempre de ter a pele muito fina, a cintura fina e muito colada. Mas olha essa vascularização. Ele parece que ganhou muito mais volume. Não muito mais, mas parece que o volume e a qualidade muscular dele melhoraram após os 43 anos. Ele parece mais denso, entende? Fantástico o físico dele. Para mim, é um dos físicos mais bonitos do bodybuilding. Olha aqui. Aqui, para mim, não tem como. Fake Natty. Na minha opinião, foi a partir dos 43 anos que Michael Hearn se tornou um fake Natty. Hoje, com 54 anos, ele acabou de fazer aniversário dia 26 de janeiro. Ele está melhor do que nunca e continua treinando com cargas impressionantes. Para quem não sabe, Michael Hearn é um dos bodybuilders mais fortes do planeta. Vamos ver algumas das cargas que ele utiliza diariamente em sua rotina de treinos. E para quem não sabe, Michael Hearn é um dos atletas mais fortes do mundo. Nesse vídeo, ele estava com 53 anos quando foi postado e fez supino inclinado com 90 quilos de cada lado. Sem ajuda e mais de uma repetição. E vale lembrar, nesse vídeo, ele já tinha feito várias outras séries antes. Ou seja, ele estava cansado. Mas veja a força de Michael Hearn. Tirei a mão, rapaz. Até o peito, uma. Até o peito, duas. Até o peito, três. Sozinho, ele devolve o peso. Essa é a força de Michael Hearn. Jesus, Maria e José. Isso não é para qualquer um. E assim, pessoal, fica muito difícil acreditar no Michael Hearn, pois como, em nome de Deus, com mais de 50 anos, ele está com o físico muito mais desenvolvido do que quando tinha 20 e poucos, 30, 40 anos. Dá uma olhada nesse pequeno vídeo do meio do ano passado. Olha a quantidade de veias e a densidade de Michael Hearn. Olha o abdômen, a pele totalmente colada. Jesus, Maria e José. Ele parece um super-herói. Ele parece que saiu de um quadrinho. Olha o tríceps fibrado. Realmente. O que você usa, Michael Hearn? Será GH? Mas se fosse, por que você não tem uma bubblegut? Preciso investigar mais, Mike. Preciso investigar mais. Mas uma coisa eu sei. Meu veredito. Fake Netting. E pra quem não sabe, Michael Hearn já participou de um live action do Seven Deadly Sins. Os Sete Pecados Capitais. Um anime que eu gosto muito. E que passa na Netflix. Vamos dar uma olhada em como Mike se saiu como escaneiro. Interessante. Esse live action fan-made ficou muito legal. Quem sabe um dia eu não legendo tudo e posto pra vocês. Esse é o Michael Hearn. Um dos atletas mais fortes do mundo bodybuilding. E o mais consistente. Em mais de 25 anos, ele nunca teve uma barriguinha. Sempre teve o famoso Six Pack. E aí? O que você acha de Mike? Natural ou não? O meu veredito, vocês já sabem. Fake Netting. E esse foi o meu top 5 falsos naturais. Ou Fake Nettings. Em quinto lugar, Mark Wahlberg. Em quarto, Dana Lynn Bailey. Em terceiro, Dwayne The Rock Johnson. Em segundo, Chris Hemsworth. O Thor. E em primeiríssimo lugar, Mike O'Hearn. O maior Fake Netting do mundo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Rodrigo Góes. Out.